Olá pessoal, olha a extraordinária em cima da Paulinha para mais um vídeo hoje aqui juntinho com vocês Estou no sítio Volta de Baixo, gente, para apresentar o meu sítio para vocês Já se inscreve no canal, já deixa seu like, já compartilha e já comenta Se ainda não é inscrito, compartilha para seu amigo que não conhece o meu canal Vamos para o vídeo? Gente, quero apresentar para vocês, esse aqui é o meu sítio, quem já está comigo desde o início do meu canal conhece Esse sítio, gente, o meu canal começou aqui Começou aqui para divulgação da venda de uns poicos que eu tinha, eu e uma pessoa que convivia comigo O canal Grande ALP, por isso que já tem esse nome, tem a música Grande ALP que fizeram para mim Que mora no sítio Volta de Baixo, tem aí a música fala Então é esse sítio que eu quero apresentar para vocês hoje E quero dizer para vocês, gente, que o canal começou aqui E eu me descobri aqui para fazer vídeo, nesse sítio Mas não deu certo com outro canal e a pessoa ficou com outro canal E eu criei um canal do zero Já estava com mil e pouco outro canal e eu criei o meu canal do zero Quero agradecer a Deus por eu já estar com quase 18 mil, né? Gente, eu fico emocionada porque só eu e Deus sabe a minha luta, que não é fácil Quem me conhece sabe o que eu passei Minha infância foi muito dolorida, tudo Muito dolorido Mas Eu fico muito emocionada Eu não gosto de falar na minha infância porque Eu fico muito emocionada Mas é isso aí, a vida continua, né? Eu quero mostrar aqui para vocês o meu sítio Que eu vou Pretendo dar uma arrumada nele, se Deus quiser O menino já está limpando É aqui, ó Aqui foi onde tudo Começou Esse sítio, essas casas Tem duas casas, gente Uma é de Itaipa E a outra não é Essa primeira aqui é de Itaipa E essa não é E aí, ó Tem umas palmas redor O menino está limpando Então eu pretendo organizar mais ele Aqui, ó Vim hoje fazer uma limpeza Mas eu ainda vou Alimpar aqui, gente Barreiros Terreiros outro dia Se Deus quiser eu vim aqui organizar Barreiros Terreiros Mas é isso aí Quero mostrar aqui para vocês, ó Tem duas casas Tem duas citerna Porque está no mato Mas vai ser limpo Olha aí, gente O jeito que está A palma Tem muita palma, sabe? O menino está limpando aqui O menino está limpando a palma Aí barreou aqui os terreiros Aí eu pretendo Vim varrer tudo Deixar tudo limpinho Olha aí, ó Mas é isso aí mesmo, gente Porque a vida não é fácil, né? Vocês me veem sorrindo Vocês me veem sempre alegre Mas o que Tem muitas coisas Dentro de mim Que Se eu for Analisar Eu acho que eu já estaria Era Já estaria Era fraca Mas Deus é maior Do que tudo Todos os problemas Da vida Deus é maior Né, gente? Então, olha aí, ó O menino está limpando aqui Tem uns pés de coco Casinha simples Mas tem a casa, né? E é um Um hectare de terra aqui Só que Olha aí, ó Depois eu indo Dentro das casas Para mostrar para vocês Só que está no mato O menino está começando A limpar agora, ó Ele Aí deixa eu passar aqui Para vocês verem Tem um fogão de lenha ali também Onde eu vou alimpar Tinha muito marimbondo Eu vim matar Sabe, gente? Olha aí, ó Está tudo ficando limpo Graças a Deus Eu morei aqui nesse sítio Uns dois anos, gente Olha aí, ó Ali Para ali, ó Lá onde eu estou apontando Tem uma barreira Eu não vou porque Já está tarde hoje E aqui, gente Olha os pés de caju Estão furorando É isso aí Mas, graças a Deus Está sendo limpo E vai ficar mais limpo ainda Deus quiser Depois eu venho aqui E Faço mais Faço mais, gente É outro vídeo Para vocês Olha lá os pés de coco Como está verdinho Deixa eu Mostrar aqui Para Para vocês Olha aí Palma tem demais Tem tanto palma aqui Como tem palma do outro lado Olha Isso aqui é tudo palma De arrumar Olha aí Estou a limpar tudo aqui As palmas Deixar tudo limpo E é isso aí Deixa eu entrar agora Para mostrar a vocês A casa Deixa eu mostrar a gente A vocês A casa Ali do lado Tem um vizinho Que mora ali, ó Ali, ó Tem uma casa Deixa eu mostrar aqui Para vocês Atrás Olha aí Olha aí, ó O pé de Pé de se ligou Ela Quando é no templo Dá bastante se ligou Ela Olha o Matheus Marimundo Mas eu tenho Uns Voando por aqui Mas eu sempre vou estar Passando por aqui Porque aí Eu Aí eu vou Limpar, né Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Olha aqui a luz Olha essa casa Essa daqui é uma casa Essa é a de Taipa Aí você vai até aqui, ó Tem dois quartos Tem esse quarto aqui E tem mais esse outro Pequenininho Não dá para ver Porque está escuro Aqui tem uma Uma pia Aí aqui, gente Já é a lavanderia Ali tem um banheiro Aí também aqui Já é a outra casa E aqui tem uma cozinha Cozinha É Onde que faz O feijão, gente Mas eu ainda não deu tempo Eu barrei hoje Vou vir outro dia para barrer E aqui, ó Mais outra casa Aí aqui tem Doce Tem um quarto Essa tem um quarto E aqui Tem um banheiro E aqui, gente É o corredor Entendeu? E aqui já é A sala Que vai dar Acesso A mesma casa Que eu mostrei a vocês Olha aí, ó E sai aqui Deixa eu mostrar aqui A vocês A frente Para vocês verem Olha aí, gente Está tudo ficando Maravilhoso Tudo ficando limpo Olha aí, gente Tem que alimpar O menino está limpando aqui O redor da seca Que vai em pé Deixa eu mostrar aqui Para vocês Olha aqui, gente A estrada Prefeito Feio Muito bom A chegada Olha aí Olha aí Só falta só Dar uma contada Nesse pau aqui Que está Está muito Muito arriscado, né? Olha aí Para mostrar para vocês Aqui A chegada é essa, gente No meu sítio Olha só A chegada é essa Aqui, gente Tem a cisterna A cisterna grande Enorme A cisterna aí Aí vai até Até ali, ó O canto, gente Aqui, ó Está limpando tudo aqui Aí É lá ali, ó No cantinho Que é a estema Aqui é o vizinho Então é isso Mas eu gosto Do meu sítio O pessoal Pergunta se eu vou vender Mas eu não vou vender Meu sítio Entendeu? Porque eu gosto E eu vou Está sempre vindo Está sempre vindo Dar uma arrumada aqui Porque é bom sítio, né? Vou organizar tudo Dar uma arrumadinha aqui Entendeu? Mas Dar fim o meu sítio Não vou dar fim Porque O sítio é bom, né? Eu, além de ser bolgueira Sou agricultora também, né, gente? Então para que vender o sítio? É isso? Então é isso aí Para quem não conhecia Esteja conhecendo E para quem já conhecia Esteja vendo mais uma vez Sou Paulinha Sou Paulinha Estou aqui pra vocês Sou Paulinha E vamos juntos trabalhar Sou Paulinha É só vocês acreditarem Todo meu passado Atribulado Eu vou contar Muito relegada Fiquei sozinha Me lamentar Todos me largaram Viraram as costas Eu fiquei tão mal Mas não guardo o mal Me trago pra todos O meu canal Sou Paulinha Sou Paulinha E o canal É só vocês acreditarem Sou Paulinha E estou aqui pra vocês Sou Paulinha E vamos juntos trabalhar Sou Paulinha É só vocês acreditarem Na volta de cima Vivo feliz com o meu amor Cheguei de manzinho E eu conquistei Com meu esplendor Em alegria Meu jeito de ser Eu vou espalhar Com fé no meu Deus Esse Brasil todo Eu vou conquistar Sou Paulinha Do canal Granja LP Sou Paulinha E estou aqui pra vocês Sou Paulinha E vamos juntos trabalhar Sou Paulinha É só vocês acreditarem Música 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 Sou Paulinha, tô com o Nalgange LV Sou Paulinha, tô aqui pra vocês Sou Paulinha, e vamos juntos trabalhar Sou Paulinha, é só vocês acreditarem Todo meu passado atribulado eu vou contar Muito renegada, fiquei sozinha a me lamentar Todos me largaram, viraram as costas, eu fiquei tão mal Mas não guardo mal, me trago pra todos o meu canal Sou Paulinha, o canal Nalgange LV Sou Paulinha, tô aqui pra vocês Sou Paulinha, e vamos juntos trabalhar Sou Paulinha, é só vocês acreditarem Na volta de cima, vivo feliz com o meu amor Cheguei de mansinho e eu conquistei com o meu esplendor Em alegria, meu jeito de ser eu vou espalhar Com fé no meu Deus, esse Brasil todo eu vou conquistar Sou Paulinha, do canal Nalgange LV Sou Paulinha, e tô aqui pra vocês Sou Paulinha, e vamos juntos trabalhar Sou Paulinha, é só vocês acreditarem Sou Paulinha, e vamos juntos trabalhar 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 Então gente, obrigado por tudo Deixe seu like e se inscreveu Muito obrigado E fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E deixe seu comentário